Olá a todos os seguidores do canal, salada produtos da terra, hoje vamos fazer uma visita técnica, vamos conhecer um plantio aí top, um plantio show de bola, aí é o sítio Paraná de propriedade do seu Sadi Schmidt, logo logo estou indo para lá nesse momento e vocês vão poder apreciar a beleza daquele pomar que está carregadinho de frutão, não deixe, fique ligado, fique comigo aqui e aproveitando, você que está querendo aí investir na cultura da pitaia, você que está querendo aprender tudo sobre a cultura da pitaia, não perca a sua oportunidade, estamos aí com o nosso cupom de desconto, 20% de desconto para quem adquiriu nosso curso ainda essa semana, curso, são mais de 5 horas de conteúdo de como você pode plantar pitaia e produzir pitaia aí na sua chaca, na sua fazenda, tá certo? Então aproveite e acesse o www.compradapitaia.com e venha conosco, comigo o professor Dejalmo, aprender tudo sobre a cultura da pitaia, vamos lá para a nossa visita técnica de hoje Olá a todos os seguidores do canal, salada produtos da terra, mais uma manhã aqui fazendo uma visita técnica aqui hoje no sítio Paraná de propriedade do seu Sadi Schmidt Olha só, está muito bonito, tudo bem cuidado, florada está tendo bastante botão aqui, olha só, para vocês verem aqui como está, olha aí, show de bola Ou como diz o nosso amigo Eugênio, show de pitaia, olha aí, muito bom, botão floral aqui, olha, e vamos aí dar uma pitaiada aqui pelo sítio Paraná Olha só, negócio muito interessante aqui, se faz aqui, olha, o uso de cobertura de solo, esse aqui é o cacho do Dendê, ou cacho da palma Olha só, isso aqui é muito bom, riquíssimo em potássio, olha aí, todo coberto, todo forrado, esse pé de pitaia com esses cachos Isso aqui dá um resultado muito, muito bom, olha só, e pitaia está sadia, olha só, todo aqui, todo o pé de pitaia aqui com essa bucha Olha aí, pitaia, está quase no ponto aqui de colher E aqui, olha, isso aqui é o cacho do Dendê, olha aí, isso aqui mantém a umidade e vai liberando principalmente vários tipos de nutrientes Mas principalmente o potássio, vai liberando aqui no pé da pitaia Pode ver que o pomaro está adubado, olha só, isso aqui é um adubo que foi jogado Muito bonito, mas vamos lá, vamos passeando por aqui, vamos ver se mostra mais algumas coisas para vocês aqui Aproveitar para vocês, vocês que são de fora, vocês que seguem o canal Salada Produtos da Terra Olha só, e vou mostrar para vocês aqui um plantio de açaí Para vocês ver como é que é um plantio comercial de açaí, olha só, aqui ao lado, acaba a pitaia Começa o açaí Olha só que beleza, olha aí O tanto de açaí que nós temos aqui Os cachos, vocês podem ver os cachos ali em cima Olha só, deixa eu ver se eu dou um zoom para vocês Olha aí, isso aqui é um pomar de açaí, olha aí Então aqui tem açaí Aqui tem açaí, aqui tem pitaia E tem também pecuária, tem um pouco de gado aqui no sítio Paraná Muito bonito esse pomar aqui, altamente produtivo Vocês podem ver tudo isso aí que vocês veem branquinho São os cachos, né, do açaí Então é um negócio muito bonito Olha só, açaí Lá atrás pitaia Já também associado com açaí E aqui é o pomar mais antigo É o pomar de pitaia Foi o primeiro plantio aqui do sítio Paraná Gente, vocês podem ver que aqui é um sítio exuberante Olha só, pomar aqui, açaí lá atrás E açaí aqui também do outro lado, olha só Aqui, floresta amazônica Muito, muito, muito Muito bonito E cheio de pitaia Olha só gente, o resultado aqui Dessa bucha aqui do Dendê, olha Essa bucha faz um verdadeiro milagre Olha só como é que está Essa planta aqui, olha Bem Carregada O pomar bem Todo carregado aqui E vou conversar agora há pouco aqui com o proprietário Que é o seu Sadi Schmidt Bom gente, então estamos aqui com Estou fazendo uma visita técnica aqui no pomar sítio Paraná Estou aqui na presença do proprietário aqui, o seu Sadi Schmidt Que é um parceiro nosso, parceiro aqui também do sítio Salada E sempre está junto aqui, junto e misturado Como diz o professor Dejal, pitaiando por aqui Pelos pomares da vida E quero perguntar para o seu Sadi A respeito dessa bucha de Dendê Que aqui na região norte nós temos em abundância Por causa das fábricas de Dendê, de Palma Que retiram esse óleo Então a gente está aqui Quero falar, perguntar aqui para o seu Sadi Sobre essa bucha De quanto em quanto tempo o seu Sadi joga E qual o benefício que ele acha aqui Dessa bucha Primeiramente, bom dia a todos Essa bucha eu aqui Particularmente eu coloco uma vez por ano Geralmente no final da chuva Eu coloco essa bucha E ela vai se decompondo Nesse período E quando chega no período lá de março, abril Ela já se decompõe toda Toda a bucha Então o resultado Ele é excelente Consegue produzir quase que o ano todo Não, o ano todo O ano todo De inverno e verão Inverno e verão Ele dá uma pausazinha só em abril Produz menos Mas é o ano todo Produz menos, mas não para de produzir Não para de produzir Então gente, olha só Isso aqui é um material Que nós temos de descarte Aqui das indústrias Da palma Das indústrias de dendê Aqui, principalmente aqui No município de Toméaçu Aqui no Vale do Acará Tem muito Tem várias fábricas aqui Então elas retiram O óleo O coquinho E esse cacho aqui sobra E os produtores aqui de pitai Os pitaios aqui da região Aproveitam esse cacho Para fazer E vocês podem ver aqui O resultado é fantástico Se produz pitai aqui O ano todo Mais alguma consideração aí Seu Sadir Adubação Adubação Eu uso o químico Um pouco de químico Um pouco de químico Mas muito pouco Todo mês um pouquinho É o químico Que dá uma produção boa de pitai Agora a questão da bucha de dendê É a facilidade E o custo baixo Que a gente tem De uma matéria orgânica E o custo muito baixo Quanto que está uma caçambada Hoje da bucha de dendê Entrega aqui na fazenda Eu estou pagando aqui A 600 reais A carrada Uma carrada Dá para forrar Quantos pés de pitai Mais ou menos Uns 300 pés 300 pés 250 a 300 pés de pitai Mas por todo benefício Que ela faz Vale a pena Vale a pena Vale a pena Então está aí gente Para vocês que tem aí A preocupação de fazer Uma cobertura de solo Ao lado aí Do pé da pitai Para evitar De crescer mato Para a região sul Sudeste Para a região de São Paulo Eu acho que não tem Não tem essa facilidade Mas vocês podem usar Outro tipo de cobertura Como capim seco Vocês podem usar A cobertura viva Que no caso É o amendoim forrageiro Vocês podem usar também O feijão de porco Que é o que eu estou testando Lá no sítio salado Está certo Então Seu Sadio Foi um prazer Conversar aqui com o senhor Vamos continuar Vou continuar mostrando aqui Alguns pés de pitai Só para vocês ficarem Com inveja Está certo Um abraço a todos E vamos lá Vamos pitaiando Toma as ordens aí Está bom Obrigado aí Seu Sadio De nada Olha só gente Só para a gente finalizar aqui Vamos dar uma andada Olha como é que está Olha como é que está Esse pé de pitai Aqui Linda mesmo Carregado Aqui Tomata bem Olha aí Frutas grandes E a gente vai por aqui Pitaiando por aqui Pelo sítio Paraná Propriedade do Seu Sadio Schmidt Olha só como é que está aqui Isso aqui É feito de adubação E olha só Essa bucha de dendê Faz um verdadeiro Milagre aqui na pitai Olha só como é que está O carrego Olha só a produtividade Isso aqui Cheio 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 Olha só Cheio Olha o tamanho Dessa fruta aqui Muito Muito bonito Frutas grandes Frutas de calibre Mesmo Aqui vocês podem ver Que é o consórcio Com açaí A cada 3 metros A cada 3 metros Seu Sadio aqui é 3 metros Ou 4 Entre um pé e outro 3 metros ou 4 Aqui é 4 E aí é 3 Então a cada 3 metros Aqui A cada 3 metros Tem um Uma Um pé de açaí E olha só como é que está Olha só como é que está isso aqui Gente Só fruto Calibrado Fruto grande Olha aí Olha como é que está Isso aqui Gente Isso é Isso é uma beleza Mostrar para vocês aqui Gente É o que a gente faz aqui Visitando Os pomares Aqui Está aí Seu Sadio cuidando Seu Sadio cuida pessoalmente Disso aqui Olha aí Show de bola E essas pitaias aqui Que vai viajando aí Que viaja para São Paulo Que viaja aí para Belo Horizonte Que viaja para outros estados De todo o Brasil aí Que é a nossa A pitai roxa do Pará Olha só gente Show de bola aqui Coisa linda Coisa linda de se ver Coisa linda de se ver